Eles me chamam de 2 barra 4 barra 15 por um motivo Duas ex-namoradas, 4 decepções amorosas e 15 quintos do meu cú O que ele queria? Ele queria fazer punhetagem virtual E eu falei, cara, não É verdade, é isso que ele queria? Ele queria punhetagem virtual É verdade, eu não to brincando não, é verdade A pergunta, Xandão Você Você por acaso Já fez isso sendo mulher? Já Cara, não tem como, velho Esse jogo é tipo um amor Cara, eu gosto da parte Nossa, você largou tudo aqui Alô? Alô? Lógico que as galera vai se acabar na punheta, cara Lógico O cara tá usando um negócio de boneco O pessoal se acaba na punheta com a Chun-Li A Chun-Li é mó gostosa Então, mas você entende, cara Essa foi um péssimo exemplo Porra, você pegou a menina mais Assim, não é a minha Existe outro pedaço do Street Fighter que me agrada mais Mas porra, a Chun-Li, ela é tipo o ápice da punhetagem Opa, eu pausava no Super Nintendo ali Quando ela fazia o Epo Calma aí É? Eu não gosto de tipo de personagem Não gosto de ser branco só porque ele é preto Não é só o filho da pô Calma aí Ele da Meryl é o rudo, né? Caralho Caralho, vai tomar no cu, mano, essa internet Um pouquinho não resolve nada, mano É que seu montão ganhar na Mega Sena, né? Porra, mano, o que você faria com o Jorn na Mega Sena? Primeira coisa que você compraria Faço a mínima ideia, né? Cara, ia pegar... Ah! Ia comprar o apartamento? Não, ia pegar o primeiro dia Primeiro dia, Mega Sena Pegar um monte de garota de programa Eu ia botar ela no VR Porra, vai tomar no... Você ia chamar um monte de VR Pô, tanta merda pra fazer, velho Tanta merda Não, eu ia fazer o... Ah, não, velho Vai tomar no seu Cushion Mano, eu sou de... Vai se foder, mano Tanta merda pro cara fazer Não, eu, o Brian, eu faço assim, ô Porra, eu ia falar que ia botar tudo no Tigre Pra ver se dobrava, mano É muito melhor, né? Não, em mim, não Eu não falei nada Como não? Inclusive, eu sou parte do Curitiba Negra da U Sou geopardo, velho Geopardo? Essa porra existe? Não, velho É um pelo do grupo nosso interno A gente se divide em dois grupos O geofascista e o geopardo Eu faço parte dos dois Ih, meu loco É, mano, que experiência boa, né, mano? Tá jogando de boa Daí a gente trava tudo Porque a internet tá uma nele Foda É um assunto tão complexo Eu vou fazer uma pergunta pra você Muito esquisita Mas provavelmente você vai entender Ou não Cara Você deixaria um Um gordão da XJ Te leitar Se você soubesse Que você ia ganhar dinheiro Pra caramba E ia ter sossego Pro resto da vida Se você for E fazer o que você quiser Não Ah, e aí Falou pros meus zero viewers Muito foda Gosto muito de vocês